Quem é? Aí, você grava ou você tira foto? Eu gravo, pô. O mais forte é a gravação, o vídeo, pô. Oi? O mais forte o meu é o vídeo. Poucas horas que eu tive foto, mas 5, 6 só. E você posta aonde você vê? Chaves na mão. Chaves na mão? Os caras vendem mesmo. Os caras vendem. Tchau, tchau.